Ela é uma chefe insuportável. Posso dizer uma coisa? Mas precisa conseguir um casamento para poder continuar no país. Se for deportada, não pode trabalhar para uma empresa americana. E quem vai acabar com essa função é seu assistente. Eu não vou casar com você. Claro que vai. A proposta... Ah, não. Beija ela com vontade. Hoje, na Sessão da Tarde. Tchau, tchau.